A operação foi lançada na Praça Central às 9 horas da manhã desta quinta-feira. A Operação Força Total Brasil 7 tem o objetivo de reforçar o policiamento ostensivo em locais com grande circulação de pessoas. Em Francisco Beltrão, o foco será no trabalho de prevenção ao tráfico de drogas. Como as forças policiais realizadas pela Polícia Militar têm o objetivo de preservação da ordem pública, as ações estão voltadas principalmente para a prevenção. Então, através de policiamento presença, através de abordagens, buscando pessoas foragidas da justiça, também o combate ao tráfico de drogas, principalmente naquelas famosas biqueiras, aqueles pontos de drogas onde são vendidas. É claro que, por nós sermos aqui uma região de fronteira, pode ser que a gente pegue aqueles grandes carregamentos. Mas o principal objetivo é dar foco naqueles pontos de tráfico de comércio, de pequena venda mesmo. E por isso que a gente pede à nossa população para que continue fortalecendo o nosso setor de denúncias anônimas através do 181 ou também pelo aplicativo da Polícia Militar. Faça a sua denúncia que vai ajudar a Polícia Militar a tirar esses marginais de circulação. Faça a sua denúncia.